Ajuda! Ndoki! Ndumba! Eee, eee, eee! Pensaram que eu me derrarei? Vocês comigo? Açúcar! Ajuda! Vão me enguarei! Um canga, mas! É? Vão me enguarei! Vocês assim ainda estão comigo assim! Tomem vocês que vão viver! Eee! Ajuda! Eee! Ajuda! 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 Amiga falsa! Ajuda! Ancangama! Ajuda! Tomas! Ajuda! 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 Apenas sei que ele até final! Ajuda! 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 Ela é sem ver F Sempre tiveram em